Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um passo a passo, continuando a edição de bichinhos para jardim, onde vamos fazer um boi, digamos que um boi, né? Então os materiais, o que eu vou usar como a base é a mesma coisa que a gente fez o pônei, o cavalo, certo? Já botei esses papéis aqui que eu encontrei de aniversário, aí vou prender aqui o gogó da garrafa. Passar a fita em toda a volta dele, para prender, certo? Os pés eu cortei esses cães aqui, ó, as pernas aliás, os cães, os cães, eu vou colocar todos eles aqui, aí eu vou colocar eles aqui, né? Olha, o pessoal já montou aqui, ó, agora vamos fazer essa parte de baixo. Para engordar ele, tem que ser nesse momento, deixar ele meio que gordinho. Vamos colocar só a barriguinha nele. Ó, pessoal, agora para a cabeça, vamos usar tisopor. Eu já fiz aqui um desenho, certo? E eu vou cortar só em volta desse desenho. E aí vamos precisar de aramos assim, ó, certo? Vamos cortar aqui. E entortar. Vamos colocar aqui, ó. Certo? Aí no meio a gente corta esse. Assim, que vai ficar aqui, certo? Então, eu já botei uma orelhinha aqui, ó, e a outra para cá. Fica assim. E nessa parte aqui do chique, eu vou envolver todo ele com papel, até ficar ponturno. Do lado e do outro. Ó, pessoal, já comecei a encapar com papel alumínio. E agora só é, ó, encapar como eu faço sempre com todos os trabalhos. Tá? Encapando. E isso eu vou fazer nele todo, certo? Ó, pessoal, já tá todo envolvido no papel alumínio. Certo? Que eu tinha aqui, né? Era um restinho que já tinha. Tava por aqui, eu aproveitei. Então, vai ficar assim que eu vou fazer agora. Vou pegar os tecidos e vou envolvendo a natinha de cimento e vou envolvendo todo ele. Eu só vou voltar com ele seco pra começar só o processo de modelagem com vocês no nosso boi. Depois, quando a gente terminar o processo de modelagem, vamos fazer a carrocinha. Ó, pessoal, já tá seco o nosso boi. O que que eu fiz aqui? Vocês viram que no início do vídeo a orelha dele tava assim. Então, eu tive que descer ele pra cá. Certo? Isso é opcional. Se vocês quiserem que fique assim, fique. Se quiserem que ele descido, fique. Eu preferi que o meu ficasse assim. Então, vamos trabalhar essa parte de baixo. Aqui é uma camada fininha mesmo de massa. Tchau. 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 E essa a moda vai. Ó pessoal, já emmacei aqui Tá tudo emmaceado Olha aqui como foi que eu fiz, ó Adiantei aqui as patinhas Fazem essa aqui Só isso Aqui no focinho Vai duas cavidades Do nariz E um corte Só para fazer aqui Um olho Mais ou menos igual Um com o outro Um 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 Que fique mais ou menos assim Ó pessoal, vamos fazer o rabinho do boi daquele mesmo jeito que a gente fez o do burrinho É só mesmo É só mesmo Envolver Com o tecido Isso aqui tudinho Tem muita regra Tem uma Um Um Dos Um 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 aqui vamos colocar vamos pregar aqui com a massa então quando secar e secar depois das 24 horas só colocar a massa do mesmo jeito, certo? coloquei mais massa aqui só para fazer como fosse os cabelinhos esse é opcional também faz quem quiser, entendeu? então aguardamos agora 24 horas e até mais olha pessoal, o boi já secou olha aqui esse detalhe aqui do rabinho eu engrossei mais um pouquinho e fiz como fosse os pelinhos assim certo? vocês botem ele de lado, deixe ele assim não bote ele de lado fica mais interessante, certo? então vamos partir para a carrocinha a carrocinha que eu vou tentar reciclar ao máximo usei aqueles potes de sorvete é tanto que eu já cortei aqui em cima aqueles é eu acho que isso aqui é de colocar luz né bota no teto, aquela coisa todinha e eu vou reciclar também então o que foi que eu fiz? olha só com a chave de fenda eu furei aqui aqui e aqui em cima e aqui eu fiz dois furos para colocar aqui ó vai servir para cá e dois pedaços desses arames grosso que vai vir para cá entendeu? na carrocinha e vamos precisar também de arame e massinha essas massinhas que a gente usa para segurar que ela é bem firme né aí vamos prender logo isso aqui ó começa aqui no arame coloca do lado e do outro e puxa e vamos colocar aqui ó um aqui e o outro aqui porque tem que ficar assim certo? assim e a rocha vem se não puder ir com a mão vai com o alicate então eu vou fazer esse mesmo processo do outro lado com esse daqui certo? então eu já prendi aqui ó vou cortar o excesso aqui com o alicate e cortar para cá certo? não se incomode com esse aqui não ainda vai ter uma parte para fazer aqui com ele aí aqui ó quando vai ser o cabelo do... 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 aí passa o arame passa de novo vai pegar aqui o alicate ó e puxa coloca para cá aí aí é aqui do mesmo jeito gente gente eu estou reciclando isso aqui mas se vocês tiverem outra técnica podem usar também do mesmo jeito vai ficar bonito do mesmo jeito portanto que saia uma carrocinha é só ir como se fosse costurando ó aí daqui ó vai para cá de novo prende assim ó dessa parte sobrando aí eu vou fazer essa mesma coisa do outro lado ó pessoal vai aqui ó vai e corta e faz esse acabamento aqui com a massa pox essa massinha aqui cola aí tem aqui um pedaço cuidado nos dedos para não se furar só colocar aqui ó só colocar aqui ó só colocar aqui ó dentro também tá assim certo? então vamos prender esse aqui ó com a mesma massa depois vou prender esse aqui depois eu volto com você vai prender o outro ó pessoal quando foi que eu prendi depois eu vou dando aqui os acabamentos quando for secando mais agora eu vou aqui desse outro lado ó 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 Vai ficar assim Certo? Eu vou pegar só o cordãozinho Pra colocar aqui Ó pessoal Vai ficar basicamente assim Aí terminando de pintar Vou colocar essa tela de galinheiro Aqui dentro Fica assim Colocar a terra Colocar a planta E eu vou pintar com essa pinta display Eu tô de preto A carrocinha é preta Essa aqui foi a maneira Mais econômica e fácil de fazer Caso vocês queiram fazer uma diferente Usem a criatividade E a imaginação de vocês Essa foi a minha Certo? E agora eu só volto com ele Todo pronto E pintado Então pessoal Já pintei o boi Com a carrocinha Olha só Ficou legal A carrocinha aqui A telinha Que é pra segurar aqui as plantas Certo? Botei esse cordão aqui Mas vocês podem fazer da forma melhor que vocês encontraram Certo? Olha só Eu vou procurar um cantinho pra ele Agora E mostro ele finalizado Não esqueçam de se inscrever no canal Então pessoal Olha só que lindo que ficou O nosso boi Com a carroça Para a gente poder decorar os nossos jardins E o que a gente quiser Usar imaginação Então se vocês gostou Se inscreve no canal Compartilha E deixe seu comentário lá embaixo também E não esquece de dar aquele joinha pra mim Quem gostou Certo? Do nosso trabalho Do nosso passo a passo E aqui fica um forte beijo E eu agradeço muito a vocês A estarem comigo E quero que vocês também me acompanhem Também lá no grupo do Facebook New Arts com Amor Que o link do grupo vai ficar aqui na descrição do vídeo Viu? Beijo Até outro vídeo Se Deus quiser Tchau